Agradecer que o Felipe Slav, ele fala que é o quê? Não é isso ou não? Hein? É o quê? É, é isso aí mesmo. Tá certo. O Fábio das Américas. Primeiro, minha gratidão pelo Bitcoin Redpill. Gostaria de pedir ao Renato uma análise para o próximo ano político e sobre o Bitcoin. É isso, acho que o próximo ano vai ser um ano de muito mais popularidade de Lula do que esse. Lula finalmente vai conseguir fazer tudo o que ele sempre quis, acabar o plano real, imprimir dinheiro sem limite. Tudo que Dilma fez, se ele fizer 10 vezes, não é mais crime. E vai ter concurso, vai ter obra, vai ter eleição, tudo que o povo gosta. E depois, no ano seguinte, vai ser a hora de pagar a conta. Ano que vem a inflação já vai bombar, vai ser o dobro da inflação desse ano, eu acredito. E depois, muito mais do que a exponencial. A impressão de moeda é exponencial. A tendência é ele continuar bombando ainda. Agora, o ano para o país e o ano para você são duas coisas diferentes. Ano que vem, provavelmente, vai sair a TF de Bitcoin e nós teremos o querido Halvin. E toda vez que acontece o Halvin, até hoje todas as vezes aconteceu isso, não sabemos se continuar a se repetirá. Mas toda vez que isso aconteceu, o valor do Bitcoin aumentou dezenas de vezes. Vamos ver se o valor do Bitcoin vai subir pelo menos uma dezena de vezes e alegrar a galera. Em real, eu acho que é mais fácil do que em dólar. Vamos ver qual é a corrida, qual é a moeda que vai se desvalorizar mais rápido. Se é o dólar do Biden, se vai ter guerra no mar do sul da China. Ou se vai ser o real, com as novas obras, os concursos, as bolsas vagabondagem e nosso querido governo brasileiro. É difícil dizer. É uma corrida para baixo de você jogar duas coisas pela janela para saber o que vai chegar no fundo primeiro. Mas ambos vão chegar no fundo. Não tem jeito, não é? Perfeito. O Papa Charlie Monster manda aqui. Glauber pede para ele falar sobre o grande reset financeiro da internet e energia elétrica. É. Existem muitos rumores que haveria um planejamento de um reinício do sistema financeiro mundial. Eles podem tentar isso. Inclusive, as dívidas são impagáveis. A questão é que não precisa haver um grande jubileu, um grande perdão de todas as dívidas. Porque simplesmente os devedores estão diminuindo a dívida deles a todos os anos num sistema em que a inflação real é muito maior do que eu juro. O grande reset vai ser exatamente isso. Você que está em casa, você pode escolher qual o grande reset vai ser. Se vai ser o grande reset que vai acabar com os vagabundos ou que vai dar poder total aos vagabundos. Depende de você. De onde você vai botar seu dinheiro? Você vai deixar o seu dinheiro na mão dos bandidos, na mão da ditadura? Ou você vai tirar o seu dinheiro do controle deles? É você que vai escolher qual vai ser o reset, né? Qual vai ser o reset na sua vida e a maior parte da riqueza da sociedade para onde ela vai, né? Até hoje, todos os estados sociais colapsaram. Todos. Sem exceção. Você pode ficar no Titanic ou você pode pegar o bote salva-vida. O bote salva-vida é muito perigoso. É um barco pequeno no mar bem grande. Mas ficar no Titanic é certeza de ir para o fundo, né? Bote salva-vida é uma merda, né? Isso no meio do mar? Água gelada? Porra, quem quer ir para o bote salva-vida, né? Ninguém, né? Agora, porra, se você tiver noção... Mas quando o Titanic afunda, quem tem um bote, né? Quem tem um bote não morreu, não é isso, né? É. O bote não tem catering, não tem comida. O bote não tem água quente. O bote não tem aquecimento, não tem banheiro, não é isso? Mas o bote não afunda, não vai afundar, né? É isso aí. Fala, mano. O Davi Ferreira Braga. Fala, Renato. Acabei de passar na PM de São Paulo, mas como a atividade é muito controlada, eu estou pensando em ir para a legião estrangeira. Você acha que vale a pena? Rapaz, vale a pena. Agora, primeiro, faça academia. Faça academia, porque, inclusive, você vai ganhar pontos na legião, pelo fato de você ter tomado posse na polícia militar. O ideal é você fazer academia e você ter pelo menos uns 60, 90 dias. Isso vai ser uma experiência que pode mudar a sua vida. A academia de praça é porque é poucos meses, né? Não é poucos meses a academia de praça? Geralmente, é quanto tempo a academia de praça da PM? Seis meses, nove meses, né? Acho que é. Seis, oito, meio. É isso, porque, inclusive, vai servir com preparação para ele. Porque a legião estrangeira, como o Broder já falou na entrevista aqui, não é moleza. O cara tem que estar primeiro com um francês, um francês mínimo, não é isso? Tem que ter noção de francês, né? Tem que cantar na legião, tem que aprender a obedecer os comandos e tal. E a parte física nem se fala, tem que estar no nível atlético, não é isso? Sim. É, cara, pelo que eu estou lembrando, eu acho que o camarada disse que ele ganhava 1.200, eu acho. Por mês. Isso. De aluno, como aluno, não é isso? Não, pô. O camarada lá na região estrangeira ganha 1.200 euros por mês, pô. Rapaz. Esse é o salário do cara. Depende da lotação do cara. Por mês, cara, né? Tem negócio de jibute, não sei o que lá. Tem uma galera aí, meu irmão, ganhando 500 mil. Agora tem que ver, né? Se o cara recruta, soldado de primeira classe. Lá também tem negócio de difícil lotação. Como é que chama aqui na Polícia Federal? É, difícil lotação. É isso. Não, o cara vai meter bronca no chá. Difícil pra mim mesmo. E fora que o cara pode ser private, depois tem soldado de primeira classe, cabo, não é isso? É, é. Enfim, o cara vai avaliar, né? Tem aí o conteúdo pra tudo, conteúdo de policial militar, de praça, conteúdo de região. Não, tem vários canais de brasileiros que foram pra região. Eles falam, inclusive, quanto é a bolsa, quanto é o salário. Inclusive, o cara ganha um passaporte novo. Se for a vontade dele, ele ganha até nome novo, né? É. Agora, é isso. Quando você vai fazer um curso de COI, de caveira e tal, forças especiais, é muito comum que o cara seja isolado da família por alguns meses. O cara fica, tipo, dois, três, quatro meses sem acesso ao celular, sem ter como ligar pra casa. Quem já tem filho e tal, sente como azurra isso. Você já ficou dois, três meses sem falar com seus filhos? Não, nunca. É foda, né, velho? Nunca. É isso. Agora, esse negócio da legião é quase um ano, velho. Se seu pai e seu homem morrer, já imaginou você ligar pra casa, cadê minha mãe? Rapaz, morreu seis meses atrás. Foda, né? O quê? Você não foi nem pinteiro, né? O quê? Como viver com esse peso, né? É isso. Tem que ver se o cara tem estrutura. É isso. Quanto mais velho, vai ficando mais difícil o cara fazer uma porra dessa, né? É. E o cara ganha mais por missões. Fala aqui no chat de fato. É igual o policial. O policial federal, principalmente, que tem missão, né? O cara roda o Brasil todo, desloca o PRF. Até nós, lá do presidente. Não, até o cara que é reaprovado do curso, o cara recebe os dias que ele ficou lá. É. O cara passou três, quatro meses lá e mandado pra fora, o cara recebe os dias que ele ficou lá. Sim. É isso aí. Fala, mano, volta. O Marcelo Sá, não sei se o nosso querido Renatão é a melhor pessoa pra dizer isso, mas ele fala que quais foram as leis feministas do último governo. Ah, ele sabe tudo isso, cara. Ele é a melhor pessoa pra falar. Eu ia ter que dizer oitenta leis feministas. Não, pelo menos se contextualizar ele já falou bastante, né? A pior lei feminista não foi nem a lei Mariana Ferrer. A pior lei feminista não foi pagar mais dinheiro pra mulher que botasse o marido pra fora de casa. A pior lei feminista, em minha opinião, foi a violência psicológica, véi. Bolsonaro apoiou e sancionou a lei de lei, uma lei penal que não tem definição, a lei penal aberta, bicho, genérica. Violência psicológica à mulher é que comportamento. A violência psicológica contra a mulher, o que porra é isso? Não tem escrito na lei? Isso é uma lei penal em branco, porra. E não é lei, não é de juizado não, é pena real, sai pra cadeia mesmo, não é isso? Você tá maluco, porra? Diversas. Inclusive, pesquise lá, é 71, inclusive, pode pesquisar o meu livro tem de graça. Nessa época tem inclusive um texto enumerando as 71 leis feministas de Bolsonaro. E o texto é de três anos atrás, é capaz de ter atualizado, né? Mas isso aí é pressão também, né, cara? Ó, tu tá bonitão, cara. Apaga de olhar pra câmera lá, rapaz, olha pra cá. Tu tá bonitão, hein? Tá ou não tá? É ou não é? Ninguém tá querendo ver minha cara, não, pô. O pessoal quer ouvir, não é isso ou não? Se a gente desligar a imagem e deixar só o negócio aí, acho que não cai nada, né, não? Que isso, olha. Tem que ter você, pô. Ainda mais com esse óculos aí, pô. Tá estiloso demais, combinando com a camisa. Tu tá demais, cara. Meteu um blazer. Não, eu tinha que compensar. Uma vez eu pareci nu. Eu pareci nu. Eu tinha que compensar, né? Isso não é o negócio. Tu apaga seu nu nesse estúdio aqui, né? Se eu voltar pra bater papo com o Corrêa e com o Matos aqui, eu vou ter que botar um colete, aí eu vou botar uma porra social mesmo, né? E aí, pô, honra. O quê? Olha aí, o quê? Dá a próxima, eu vim de terno pra honrar vocês, o quê? Tá vendo aí? Mas dá tempo de ficar nu ainda, cara. Não tem problema, não. Vamos lá. O Glauco vai estar demais, né? Chega mais pra cá, mano. Vamos lá. Fala, fala, mano, volta. Márcio Luz. Ele fala aqui. Virarei transexual lésbica e aposentar mais cedo. Ainda vou querer... Pô, aí não, Guerreiro. Ainda vou querer dar pro Renatão, caso ele refuse. É violência psicológica. Não, eu sou trans lésbica. É. Eu sou trans lésbica, super lésbica. Eu só quero saber de mulheres originais de fábrica, né? Quero saber de... É super lésbica, super hétero. Eu não quero ver se é super, não? É, não tô ligado. Super hétero é o cara que é hétero, mas só quer mulheres originais, né? O super lésbico é o que só quer a mulher original, né? Não quer saber de mulher trans, né? Sim, sim, sim. Sim, mas aí tem como, sabia, cara? O caso do Romário lá que você citou? Rapaz, o Romário deve ter comido mais moleque, todos nós aqui juntos, né? Sem dúvida. Você tem dúvida? Porra, o Romário fez o que quis na época áurea dele, né? Você tem dúvida disso? Mas é como é que um cara desse não sabia, velho? Ou ele tá... Você vê que o Ronaldinho também disse que não sabia com os travescos bizarros, né? Não sabia, minha... Quando eu vi que... Quando eu vi que... Quando eu vi que... Ele não sabia, né? Essa conversa ele não sabia. Rapaz, eu peguei um cara uma vez. Eu peguei um cara uma vez. Fui fazer uma perícia. Eu fui fazer uma perícia aqui na Linha Verde. O Brother Bebo... O Brother Bebo... Entrou dentro da... Dentro do posto da... Como é que chama? Dentro do posto da PM. Ele podia ter batido em qualquer posto da... Qualquer... Ele só não podia ter metido o carro dentro do posto da... CPM lá, né? Não, era da polícia rodoviária mesmo. Ah, tá. Estadual. Tipo, o cara entrou dentro do negócio, quebrou a porra toda lá. Quebrou a parede, quebrou a porra toda lá dentro. Quase atropela o policial. Esses caras deram um tapa, deram um pau. Pô, todo mundo chegou na delegacia lá. O cara olhando pra baixo, assim. Digo, caralho, que merda. Hein, bicho, se você fosse uma situação dessa... O cara ainda chamou uma mulher pra tirar ele da delegacia. Com um travesti no carro. Cara... Você ia chamar a sua mulher? Eu não estaria lá, né, cara? Pra começar. Não, mas ele disse que achou que eu fosse uma mulher. Ele não, achei que ele fosse uma mulher. Pra começar, rapaz. Achei que fosse uma mulher. Eu não estaria lá, mas... Se você acordasse numa situação dessa, você chamava quem, velho? Seu pai, sua mãe? O que você chamava pra tirar você da delegacia? Eu voltava a dormir. Eu como é? Acordei, eu cheguei a sua mulher. O quê? É, irmão, mas eu desistia. O cara tava olhando pra baixo, assim. Eu nunca vi o cara tão humilhado em toda a minha vida, velho. É, cara. É, mas... Vai ver... Tu falou que o Romário comeu um monte de gente, né? É, desistiu, né? Zerou o jogo. Aí queria ir pra outro jogo, não é isso ou não? Zerou o jogo pra ele querer mudar o jogo, não é isso? Ele não comeu, não, cara. Ele come ainda, pô. O Romário tá aí na noite, aí. O Romário continua sendo mesmo. O Romário, lá no Rio de Janeiro. Ele só é senador. Será? Não, ele não tem mais o corpo de atleta. Tudo tá derrotado, não é velho, não? E aí... Porra, eu não quero falar coisas que você já fala, né? Tá, mas você acha que as mulheres estão preocupadas agora que você é velhinho, que ele não tem corpo de atleta, pra dar pra ele ou não? Qual é o critério? Tem que ver o interesse dele também, né? Não, é verdade. Quem gosta de pênis é viado. Isso aí é indiscutível, né? A mulher busca o nome e segurança, né? Segurança física, financeira ou emocional. Estátis. Depende do que ela não tiver. Geralmente a mulher busca o que o cara não tem. Se a mulher não tiver dinheiro, ela quer dinheiro, né? Que é a sobrevivência, né? Se ela se sentir vulnerabilizada, insegura, ela quer que o cara dê segurança, que proteja ela. E se ela já tiver tudo isso, ela quer isso que você tá dizendo. Estátis é segurança emocional. É a mulher se sentir segura porque ela tá com o macho alfa, né? E a mulher só pode oferecer duas coisas ao homem como mulher, né? Que é fecundidade e fertilidade, não é isso? Como assim? Qual a coisa mais valiosa que você tem na vida? Qual a coisa mais valiosa que você tem na vida? A vida e meus filhos. Exato, os filhos. Você morre pelos guris ou prefere o guri morrer? Morro. Pois é. Então, e eles saem de onde? Da mulher, né? Exatamente. Sim. Pois é. Fecundidade, não é isso? A mulher lhe dá filho, não é isso? E fidelidade. Se essa mulher desse a todo mundo, você nem sabe se o filho é seu, não é? Você quer a mulher que reproduza e que dê só a você, não é isso ou não? É. Mas tem gente que não se importa, né? Pois é. O cara não tá buscando reprodução, só quer se divertir, né? Ele não quer a mulher como mulher. Ele quer outra coisa, não é uma GP, né? Quer diversão. É. E ele não se importa se a mulher dele der pra outra. E também tem uns caras que não se importam que seja mulher, não. Que pode ter pênis também, não é isso? E se for invertido também, melhor ainda. Que nem faz volume, né? Travega a porra toda aí, os caras não tão nem aí. Não tem? Mano, volta e me salva, mano. Volta.